A honra, a glória 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 Santo Pai Adoro a Ti O Senhor Jesus Sangue Espírito Es peruente Sangue Espírito Es peruente Es peruente Es peruente Es peruente Amor A honra A glória A força A Ti A honra A glória A força A Ti Santo Pai Adoro a Ti Messioso Jesus Santo Espírito Espero em Ti Fundo a Ti A tissues �� Amor 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 Eu vou 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 O que você não faz? Teu fogo em nós, Senhor Teu fogo pra brindar, pra queimar Teu fogo, sob os corações fios Teu fogo, derretendo a dureza dos nossos corações Teu fogo, Teu fogo Flamamos, flamamos pelo Teu fogo Espírito de vida vem com Teu fogo Espírito de vida vem com Teu fogo Espírito de vida vem com Teu fogo Espírito de glória vem com Teu fogo Espírito de vida vem com Teu fogo Seu povo, teu povo, teu povo A honra, a glória, a força a ti, Jesus A honra, a glória, a força a ti A honra, a força a ti